Música Os cães cercam os pequenos silvados e ao caçador cabe a tarefa de assisti-los. Música Na caça ao coelho é preciso ter muita atenção aos cães que seguem perto dos coelhos. Música O calor aperta, mas os tiros continuam. Música 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 E aí e aí o e aí o Vamos acabar a caçada num terreno de mato rasteiro que habitualmente, ao final da tarde, tem uma grande densidade de coelhos. Os cães levantam os coelhos e estes atravessam as limpas, tornando-se um alvo fácil para os caçadores. Nem sempre os tiros são certeiros. Obrigado. Obrigado. O final da tarde aproxima-se, mas os coelhos não deixam de aparecer, dando hipóteses a mais lances. O final da tarde aproxima-se. O final da tarde aproxima-se. O final da tarde aproxima-se. É hora de reagrupar os cães e efetuar o caminho de regresso. Mas ainda se vão fazendo mais tiros e cobrando alguns coelhos. Legenda por Sônia Ruberti Fui, 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 Fui bur dniu, bur dniu... O dia termina. Todos os caçadores regressam aos carros. É tempo de comentar os lances e fazer o balanço final. A satisfação de todos é bem visível. O dia termina o balanço final. A última tarefa do dia é de vir a caça entre todos. É ofensivo, ou seja, é dois ao mesmo? Três. Portanto, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis montes para vocês, individual cada um. Há um senhor que vai virar de costas. Aqui, vocês sabem o nome desta jantada? Mais ou menos. De costas. Estava a ser com a faca na mão, totalmente. Para quem é este monte? É para o Paulo. Sou Paulo. É o seu. Para quem é este? Carlos. Sou Carlos. Está fixo? Está. Para quem é este? É o Vítor. É para quem você escolheu os grandes. Para quem é este? É para o Tanzei. Estou a dizer para o Luís. Para quem é este? Para o Luís. Se não, depois tínhamos voltar a fazer montes, é mais chato. Cada qual sabe qual é o seu monte? Ah, não tem isto aí. Então, mandamos-lhe atirar aqui ao pé do... Individualmente, sabem qual é o seu monte, façam a vossa divisão. O meu é este torreninho. Quer dizer, eu é que matei aquele coelho sem cabeça, agora tenho que levar. Não tens mais nenhumas, não tens nenhumas luvazinhas aí, pá. Ai, coelho já com a tripa tirada. Não tens nenhumas luvazinhas. Tu já viste a tua sorte. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá, eu nunca tripa tirada e tomo-me lá. E eu estava a ver. Eu nunca tripa tirada mesmo. Eu nunca tripa tirada. Eu nunca tripa tirada.